Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global Antes de mais nada, pedi desculpa pela minha voz Quem assistiu o último vídeo aí sabe que eu tô um pouco rouco, né? Então, fiquei aí dois dias sem trazer vídeo por conta disso Mas agora que eu já recupero um pouquinho Não podia estar deixando de trazer aqui as novidades da atualização, tá? Dentre elas aqui, a chegada do banner do Zernes e da Lunala Belíssimo banner Mas antes de se aprofundar um pouco mais nessas questões Não esquece que na descrição do vídeo você encontra o link pra baixar o jogo Link pra entrar no grupo de WhatsApp do game E também aí você tem a possibilidade de estar entrando em contato comigo, né? Com o número de WhatsApp pra estar tendo aí acesso a uma mentoria Ou se você quer alguém que jogue em sua conta pra dar uma aliviada Valores simbólicos, entre em contato comigo aí na descrição, beleza? Clã, então vamos que vamos O evento de aniversário terminou Eu gostaria muito que vocês deixassem um feedback, tá? Do que vocês acharam do evento de aniversário Supriu as expectativas, deixou a desejar Eu vou estar fazendo um vídeo posterior falando um pouquinho sobre, tá? Vou falar, já tenho tudo aqui mais ou menos separado Do que eu vou estar trazendo pra vocês em relação ao que foi o aniversário Mas o vídeo de hoje é pra gente estar vendo aqui as novidades, ok? Começando pelo banner, Zernia É muito bom, muito top Continua sendo aí um dos melhores suportes do jogo Eu acho que antes do Mil Origin chegar Eu acho que ele era meio soberano o melhor suporte do jogo Pelo menos no meu ponto de vista Mesmo com a Diane se dando o escudo dela Eu acho o Zernia mais completo ainda Embora tenha falha ali de que não ajude Tem gente que vai falar Ah, eu acho a Diane se melhor Porque a Diane se encaixa em qualquer time Ou entre aspas, qualquer time, né? O Zernia tem a limitação com os fantasmas Logo o time meta do jogo Então isso daí quebra um pouco O Zernia não poder linkar os fantasmas Quando a Lunala está presente Porque quando a gente fala assim Ah, o Zernia não pode linkar os fantasmas Galera, ele não pode linkar os fantasmas Quando a Lunala está em campo, né? Porque é a Lunala que esconde os fantasmas Então se a Lunala não estiver em campo Automaticamente os fantasmas não vão ser escondidos Não vão ficar invisíveis E aí o Zernia consegue linkar eles Isso vale a pena? No meu ponto de vista não Não pela questão do link Mas pela questão do desperdício Que é você utilizar fantasmas sem a Lunala E por falar dela A Lunala é aí a capitã do time fantasma No tempo onde correr Ela que dita tudo Porque ela não só deixa invisível Como ressuscita os fantasmas Mas ela também dá buffs Dá sobre habilidades Aumento de status Enfim, cara A Lunala é bem broken No time fantasma É uma ajuda meio ali por trás das cortinas Mas ela é bem quebradinha Então vale muito a pena E o Zernia fica ali com O time fadas, né cara? E com outros times também Que ele vai acabar tendo aí Um fácil encaixe Time água Time fogo Enfim Time de metal São alguns dos times Que o Zernia pode ser Super bem aproveitado Ok? Então tá aí Duas ótimas aquisições Mas quem for Quem for tá girando Alerta Cuidado Spoiler, né? Eu já trouxe vídeo falando sobre A questão Do Mew Origin A gente sabe que Logo mais No início de setembro A gente vai tá tendo aí A Bidior do Mew Origin E caso você não tenha ainda Vai ser uma grande oportunidade Ou você que já tem aí E quer mais cópias Vai ser uma oportunidade Além dos recursos Que a Bidior dá Vai tá trazendo Um super pokémon Pra muitos A gente tá se falando aqui Do pokémon mais forte Do jogo, cara Ou pelo menos ali Top 3 Tranquilamente Eu vou tá trazendo aí Logo após a Bidior do Mew Origin Eu vou tá fazendo A nova tier list do jogo Tá? Uma tier atualizada Vai lembrar que a tier Que eu trouxe aí Já tem alguns meses Não é? Então Acredito que seja O momento ideal A gente tá falando aqui Sobre uma nova tier Brevemente Me cobrem aí Que eu vou tá lançando Em breve Beleza? Fora isso aqui A gente não teve Muita coisa a mais Vamos dar uma olhadinha Aqui nos packs Veio a Baleia Veio também Melueta Genesect Presente E Vital Dando aqui uma Uma mudada Próprio Zygar De Volcânion Milmetal Milmetal Interessante Porque muita gente Não tem ele Então oportunidade De tá pegando Ainda tem aqui Alguns packzinhos Do aniversário Packs de totens Molduras e skins Farm de fragmento universal Enfim Cara Que são Muitos Diversos Packzinhos Possíveis Eu falei sobre isso também Essa questão deles Estarem deixando Né Esses packs Aqui disponíveis Esse pack Aqui de gold Também tá Bem interessante Muito bom Inclusive eu vou pegar Esse e esse daqui São dois packzinhos Aqui Foram os outros Né Cara Gold É o recurso Mais valioso Do jogo Mais difícil Que diamante Eu falei isso aí Em um vídeo Há algum tempo E é a mais pura verdade Aqui no timing Limitados Eventes Né Continua alguns packs Iguais Que a gente já tinha Beleza Alguns packs Que já eram esperados Né Vou descer aqui Shiny Mega Gengar Packzinho maroto Ali né Quem diria Né cara Quem se lembra Algum tempo atrás Os packs Do Shiny Mega Gengar Como vinha Agora Pra mais suave É Chaos Cube Ball Pack Né Que é o Do próprio Shiny Mega Gengar E tem aí Cara Um novo Código Né Depois De séculos Aí eu tenho que Dessa cornetada A gente tem O Um novo Código Né Que é Esse aqui Tudo Maiúsculo Vou tá mostrando Pra vocês SM Gengar Cara É um novo Código Familiar Tirem Printing Anotem Usem Aproveitem Porque é Bem raro Aí códigos Serem lançados No jogo A gente lembra Que teve ali O do Zero a Hora Né Teve aqueles códigos Ali Não sei o que 66 Não sei o que 999 Que davam ali Alguns recursos bons Mas o jogo Ficou um bom tempo Sem trazer códigos Né Espero que Eles não fiquem Tanto tempo Novamente Sem trazer aí Códigos novos Pra gente Porque faz Muita diferença Faz muita diferença Então Eu acho Interessante Que eles tenham Trazido aqui Esse novo código Beleza Vou soltar aqui Pra vocês verem Beleza Tá aqui Uma cópia Do Shiny Mega Gengar Você que não tem ainda Olha que oportunidade Maneira Né Cara Que oportunidade Da hora Pra você Tá pegando aí Este Pokémon Ok Então é isso Valeu que assistiu Até aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Pra fortalecer o canal Se não for inscrito Se inscrever Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou responder O mais rápido possível Mais uma vez Link pra baixar o jogo E link pra você Estar entrando no grupo Do WhatsApp do game Na descrição do vídeo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau